Vamos lá. Já vou chamar mais um tópico, que foi você começou a dar aula pras crianças. Sim. Até que te chegou o teste do arte de ataque ali, quando você tinha por volta de 22, 23 anos. Isso. Quero saber tudo desde o começo. Como você já dava aula, já tava nessa ideia, como que te chegou esse teste? Se foi uma coisa aberta, se você já tinha algum lugar que você buscava testes, se você já fazia outros testes, se tinha um agente, agente, agência... Tudo. Sim, foi por agência. Eu fazia muito teste de publicidade, fiz muita publicidade, aliás. Bons tempos da publicidade. Então, eu fiz muita propaganda mesmo. E não me envergonho nem um pouco de falar que foi também uma escola muito legal pra entender como que funciona câmera, tudo. E aí, o teste do arte de ataque foi justamente isso. Eu trabalhava, acho que foi a Nossa Senhora do Casting, a Claudinha, que me chamou pra fazer o teste do arte de ataque. E aí, eu fui fazer. Você lembra como que era esse teste? Lembro, lembro. Era ali na Rua Jorge Chamas, um estúdio que acho que inclusive ainda tem lá, de teste. E eu lembro que tava, se eu não me engano, ele era um diretor da, ou eu não sei se ele era diretor, enfim, da Disney, que era o Maurício Tavares, se eu não me engano. E ele tava lá no teste e, na verdade, era assim, tinha uma mesa e tinha uma embalagem de hambúrguer, assim, de fast food e algumas outras coisas e a gente montava um sapo com aquilo. E era aquilo, eu explicando como que eu tava fazendo o sapo. E aí, foi isso. Eu fiz o teste e explicando tal e foi isso. Eu me lembro que no final, quando eu tava saindo, eu me lembrei que a gravação era na Inglaterra e aí eu me lembro que eu saindo, assim, do teste, eu ainda falei, olha, eu falo inglês, tá? Só pra vocês saberem. Tipo assim. Jogou. É. Aí, francês. E aí, eu lembro do Maurício, que é o cara que tava fazendo o teste, ele falou assim, caramba, é verdade, a gente tem que perguntar isso pras pessoas e, sei lá, não sei. Aí, fui eu. E foi só uma fase ou tiveram várias fases de teste até chegar a resposta, você se lembra desse? Não, foi um teste só. Foi um teste? Foi. Um teste. Foi esse. Você lembra se tinha mais pessoas no dia da gravação ou só você? Você diz no estúdio? No estúdio. Não, sim, tinha o Maurício, tinha um assistente. Não, mas eu digo assim, pra fazer também um teste. Ah, sim, muitos, muitos atores, sim. Porque eles tiram o dia inteiro, né? Sim. Da gravação. Sim, sim, muitos atores estavam lá. Assim, mais ou menos, do meu biotipo. E o que você fez pra esse sapo acontecer? Você lembra disso? Eles passaram pra você as instruções? Olha. É, é. 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 Obrigado.